Eu vou colocar aqui, então, o vídeo das três mentiras contadas para as mulheres para a gente ter uma reflexão matinal importante do universo do universa, tá? Então, a gente vai entrar no universo das feministas, do sovaco cabeludo, do cabelo azul, aquelas mulheres histéricas. Hoje a gente pode chamá-las de histéricas porque elas gostam disso, elas falaram que gostam de serem chamadas de histéricas. E, com vocês, as três maiores mentiras. Mentiras que te invocaram porque você é mulher e que talvez você esteja vivendo tudo isso como se elas fossem verdades absolutas. A primeira delas, o ápice de uma mulher, é a maternidade. Meu Deus, essa daí é tão falsa quanto aquela que diz que as mães padecem no paraíso, né? A gente já descobriu isso já faz muito tempo que a gente não padece em paraíso nenhum. O que a gente padece é imprivação de sono, pirra, desafios, dificuldades, mas maternidade também tem muito amor. É uma experiência única e transformadora, mas a realização de uma mulher deve ser determinada por ela, não pela sociedade, que diz que é maternidade. Muitas mulheres nem querem ser mãe. A segunda delas tem a ver com relacionamento. Já ouviu dizer, alguém já falou pra você que você precisa abrir mão de alguns desejos seus pra poder agradar seu parceiro? Amada, não cai nessa. Relacionamento saudável exige entrega mútua. Os dois precisam participar, precisam se entregar, e os dois precisam respeitar os direitos e os deveres. Ter esse casal, o desse trisal que se forma aí. O mais importante é que você consiga ter uma alerta, que você consiga reconhecer. Se você tiver uma relação sendo cobrada de uma entrega absurda pra que o seu parceiro possa ser feliz e possa se dar bem na vida, talvez você esteja num relacionamento abusivo. Ah, você dá conta de tudo, vai. Você aguenta. Não, você não aguenta. Você é um ser humano. Você não precisa dar conta de tudo. Isso contaram pra gente pra que a gente pudesse ficar sobrecarregado. Aí a gente cuidar dos filhos, da casa dos pais, a gente cuida de toda a administração, a gente paga conta, a gente trabalha. Não, você precisa respirar, você precisa descansar. Deixe os pratos caírem. Se for o caso, deixe a cristaleira inteira cair de vez em quando pra você poder cuidar de você. Essas são três mentiras que eu trouxe aqui que a gente pode estar vivendo com verdades absolutas, mas na coluna de universo que eu fiz essa semana, eu trouxe mais cinco mentiras que a gente pode estar vivendo. E eu quero que você que chegou até aqui nesse vídeo, comente aqui pra mim que outras mentiras contaram pra você, porque você é mulher e que por um longo período você acreditou. Vamos lá, Adrila e Jorge, o que você... Entre ouvir essas mulheres falarem, eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Abriu um livro do Jordan Peterson, do Roger Scruton, quer dizer, tem tanta coisa boa no mundo hoje, em termos de teoria, de compreensão da realidade, porque essa mulher não tem capacidade nenhuma de dar conselho pra ninguém. Eu só ouvi uma generalização estúpida, Adriles, com relação a tudo que ela falou. Não precisa nem abrir autor contemporâneo, é só abrir o bom senso histórico milenar da humanidade. O que que se fazia apologia durante toda a história... Abriu um plano aqui pra mim. O que que se fazia apologia durante toda a história humana? A força, não é? A força a vencer os limites, você estabelecer a sua ação como caridade pra melhorar a vida do outro. Primeiro, as três mentiras que ela fala são três verdades. Você tá casado, você precisa tentar melhorar a vida do outro, pra melhorar a sua também. Entendeu? Se você torna o outro feliz, isso não só um relacionamento, numa parceria de trabalho, numa parceria de amizade, em qualquer parceria social, afetiva, sobretudo, você faz tudo pra melhorar a vida do outro, sim. E o outro tem que fazer tudo pra melhorar a sua vida. É muito simples. O segundo, o ápice da vida da mulher deveria ser e deve ser a maternidade. Cara, você tá construindo uma pessoa, você tá gerando uma pessoa, gerando uma vida, você vai educar e amar essa pessoa, e lapidar essa pessoa para a sua liberdade. É o maior e mais sublime que ela vai dar trabalho. Dá, mas na vida tudo tem que dar trabalho. Isso aqui é tudo mão beijada. Entendeu? A terceira qualquer mesmo, não tô lembrado, é eventual. Você, se você não aguenta, não tem problema quebrar a cristaleira. É, exatamente. É a letargia, a apologia da letargia, da covardia e da desistência. Volto a dizer, a apologia que se fazia classicamente, historicamente, à força, à luta, ao trabalho, hoje deu lugar à apologia da fragilidade. Da omissão, da desistência, desiste. O ópice da sua vida não é a sua maternidade, é o empreguinho de funcionária pública que você vai ter aqui, você vai trabalhar, você vai ser assalariada, desiste. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Se o cara não tá feliz, arruma outro. Se você não tá feliz, arruma outro. Desiste. Se você não tá, não deu conta do seu trabalho, arruma um trabalho menor. Ou seja, é a apologia da fraqueza. O progressismo é isso. Apologia da desistência, da fraqueza, e mais. Apologia da fraqueza como se fosse força. Quanto mais vítima você é, quanto mais lugar de vítima você se coloca, mais força você tem pra conspurcar a vida alheia, pra arrebentar a vida alheia, pra acusar o outro do emprego que você não tem, do homem que você não tem, da vida que você não tem. É isso que é o identitarismo. É isso que é o progressismo, é isso que é a esquerda. Apologia nefasta da fraqueza como força pra dirimir e destruir a sociedade e o seu semelhante. É isso. Pra você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais pra você ter todos os acessos aos programas. A Drilhe Sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Óbvio, show da manhã e várias outras atrações do Fio Diário.